Essa é batalha do galo e de respeito a minha gangue, o que vocês querem ver? SANTE! Essa é batalha do galo e de respeito a minha gangue, o que vocês querem ver? SANTE! É de você, meu primo, foi de pá, mas o jupe vai fazer sabiamente, já tem batido lá. Então você se prepara, só rajada na sua cara, então você se deu. Você tá ligado, meu amigo, você é o Pikachu, mas não é consideração. Você é meu irmão, batia no peito, esforça parteiro, o Pikachu é meu respeito. Pikachu é seu respeito, você sabe que isso é errado. Você tá de cara grande, te mato nesse improvisado. Ali, mas é que isso é amigo, você sabe que faz aquilo em pouco, mas você é inimigo. É, você tá ligado, inimigo, eu sou eu. Batia no peito, a resposta toda é eu. Por isso que eu tô chegando, tô mandando, tô rimando, chapando meu rimo. No funk, no rio feminiano, tio. O que você é amigo, você sabe que tem pé, lá. Você tá ligado, meu parceiro, fica de satisfação, você é meu irmão parceiro. Aê, família, primeira batalha da noite. 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 Aê, família, segunda batalha da noite. Aê, família, segunda batalha da noite. Aê, família, segunda batalha da noite.